Teresa, Teresa Sim Teresa também Sim Quem é o seu dia 18? Mas estou vendo mais 18 desse lado Quem é o seu dia 18 de agosto? Sou eu Você? Sim Ok, quero falar contigo Dá uma salva de vamos para Jesus Cristo Profetiza pai Teresa, Teresa Ferão Você é uma babá interna Sim Qual é o trabalho que você faz? Babá interna Babá interna Tipo cuidar de criança Sim Dentro de um cubico Sim Sim Estás a cuidar de uma criança chamada Joel Sim O nome da mãe dela é Augusta Sim Aquele mundo é tipo quilombo Sim Não é tipo equilombo Sim, sim Augusta te deu 500 mil guanças para você segurar e guardar Sim Pegaste aquele dinheiro e decidiste ir com ele na tua casa Sim Ao chegar com ele na tua casa Meteste embaixo da cama Sim Porque na tua casa vive você, vive o teu marido Afonso e vive o teu filho Sebastião Sim Esse teu filho tem desacentado Sim É se teu filho tem desacentado? Só aquele miúdo como já anda roubar, já mexe, bocado, bocado, não precisa mexer, não precisa Aquele teu filho como anda roubar bocado, bocado Sim Então você e o teu marido estão a dizer que é o teu filho que roubou Sim Sim O camanha como você está assim A tua chefe já te falou que vais ir para responder processo Sim, sim Na segunda-feira porque ele não quer acreditar Sim Olha aqui a chora Que você tirou os 500 mil quase Sim E aqueles 500 mil quase ela está a precisar com urgência É verdade E você está a meter peso no Sebastião Que o Sebastião que roubou Sim Agora vou vos mostrar o que significa Deus responder a pessoa O Sebastião não roubou absolutamente nada Que tirou o dinheiro e eu vou para o teu marido Afonso Espera, espera Eu sei que você não vai me acreditar Porque vocês quando já amam muito e começam a me dar um beijo Perdem a rede Mas vou te explicar o que ele quer fazer com os 500 mil Ele tem o RAV4 que ele comprou recentemente É coro preto Sim Porque ele quer mudar as jantes É Quando você vai chegar no cubico Abre só aquele boot O dinheiro está embaixo daquele pneu de socorro Está embaixo assim Em baixo Abre só vai com o teu dinheiro Ei Abre meses Na barriga da mãe dele Só para profetizar Profetizar Ei Oh meu Deus Olha para mim Está chorando Me fala aí Está chorando Acusai tanto meu filho Minha mãe Acusei tanto meu filho Chamei minha mãe Acusaram tanto Acreditamos Quem foi ele Escuta Escuta Para mim te contar outra coisa Que eu não queria contar Mas eu como sou pai do fundamento Tem que falar Tua amiga te falou assim Como você está para ir responder Processo de manhã Quando você vai voltar de tarde Vocês tem que ir no cacoaco Na casa de um senhor que ele conhece Vão mandar doença Na pessoa que fez aquilo Sim A doença não vai parar mesmo na cabeça do teu filho Porque o teu marido também é banhado Ele se lava Porque estou ouvindo que ele é do uís Tua mãe dele é de onde? É do uís Sim É do uís Ele já anda se lavar por causa da proteção Porque ele faz aqueles táxis aí Baquita, 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 baquita Ele anda banhar para proteção Você vai mandar Em vez da doença ir na pessoa que fez Não vai ir na pessoa que fez Vai ir no miúdo e todo mundo vai dizer Ele mesmo é que Vamos perguntar uma coisa Satanás pode colocar o colega dele em risco? Satanás pode colocar o colega dele em risco? Vou dar outro exemplo Se essa irmã É a verdadeira E essa irmã É a falsa Satanás vai fazer de tudo que ele aparece a falsa E ele aparece o? Por isso quando vocês tem problema Não sejam precipitados aí na casa dos Kimbambala Aí não tem retrocesso aí Aí é pui, pui Morreu? Morreu? Agora minha pergunta para vocês Se ela ou não lhe revelassemos isso hoje Ela maya podia ir onde? Primeiro no tribunal Depois dali podia ir onde? Que podia morrer? A profecia é importante ou não é importante? É importante! Porque Sim Ela não lhe... Ela f congregava mais Ela parece que Ela tá com alta